Vamos laçar o primeiro ciclo, vem o claquão, vem, nesse rabino. Vamos lá, Lucas, vamos lá, tira, Lucas, você é o Gaston, hein? Esse é o Lucas que eu conheço Vamos lá, irmãs Deixa eu entrar Eu quero transformar Muito bem, meu pé Deixa a sua mensagem Não trata o seu amor 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 E a música da Marinha Vamos agora, continua aí, não sai não Não trata o seu amor